Três meses depois do acidente, com a caixa d'água lá em Senador Canedo, as casas atingidas começaram a ser reformadas. Atenção! Até que enfim, né? O Marcelo Vidal foi lá pra ver de perto como é que estão as obras. Vamos ver, olha aí. Debaixo de chuva, nossa equipe veio até o Parque Industrial em Senador Canedo. O problema aqui aconteceu no meio do ano e foi justamente por conta da água, mas não tem nada a ver com a chuva. É a água que veio do reservatório que ficava aqui. O reservatório desabou, atingiu várias casas que ficaram danificadas, uma inclusive foi completamente destruída. E é justamente pra mostrar a reconstrução que nós voltamos até Senador Canedo. Aqui a placa da obra, proprietário desta casa, Terezinha Aparecida, e é com ela que nós vamos conversar agora, porque nós estivemos também aqui há pouco tempo justamente pra mostrar que as obras não tinham começado e os moradores estavam preocupados com a demora dessa reconstrução. Vamos lá então, Dona Terezinha. Olha ela aí, feliz da vida com a reconstrução. Agora estou sentindo realizada. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Estão trabalhando certinho. Podemos entrar aqui pra gente mostrar? Sim. Vamos lá, ó. Vem comigo aqui, Magrão. Nós colocamos o capacete justamente porque é uma área de obras. Inclusive o pessoal da empresa responsável pela obra está acompanhando aqui. Eles não podem gravar a entrevista, mas já informaram o que está sendo feito aqui na casa da Dona Terezinha. É uma das casas que recebe a reforma desse acordo que foi feito depois que a caixa d'água caiu e acabou atingindo várias residências aqui no local. Da outra vez que nós viemos aqui, Dona Terezinha, não tinha nada disso, né? Nada. Aqui estava tudo aberto. Sim, tudo aberto. Como é que era antes do acidente? Aqui tinha essa parede, tudo fechado. Tudo fechado. E aí a água invadiu no dia do acidente, acabou arrastando tudo isso, fazendo com que a casa da senhora ficasse completamente aberta. Isso. E a senhora está morando aonde desde então? Estou na casa da minha filha. Doida para voltar para cá? Estou. Aqui, ó, o piso vai ser trocado, o pessoal vai cobrir aqui, colocar um telhado, terminar, claro, esse muro, vai pintar, ou seja, a casa vai ficar nova de novo. É, vai. O prandeza é esse, né? Espero que sim, com certeza. Essa aqui é a casa da neta da Dona Terezinha, que também foi atingida. A neta dela mora com o esposo e com uma filhinha, bebezinha. Vamos entrando aqui. Olha, da última vez que nós viemos, inclusive a gente mostrou que o teto aqui estava danificado, tudo foi trocado, a cobertura, tinha infiltração aqui, segundo o pessoal da obra, essa infiltração já foi corrigida, inclusive com essa chuva, não apresentou novamente infiltração. Essa parte não foi atingida pelo acidente, mas a empresa informou que também está fazendo alguns reparos. No teto, aqui nos quartos também, olha, pintura, teto também refeito aqui, tinha uma infiltração muito grande, com muito mofo, e a janela, era uma janela muito antiga. Os próprios moradores pediram para que ela fosse retirada, né, o acabamento feito, que aí eles vão providenciar uma nova janela de blindex. Essas são as duas casas que nós acabamos de encontrar, da Dona Terezinha e da neta dela. Ao todo, seis casas foram atingidas neste incidente que aconteceu em julho deste ano. Aqui atrás desse tapume, ficava o imóvel que foi completamente destruído. Aqui no local, será reconstruída uma casa praticamente do zero. E aqui do outro lado, ficam mais dois imóveis, também atingidos, com várias rachaduras, esta casa aqui da esquina e aquela do portão preto. A sexta casa, é esta aqui, olha, da Dona Maria José. O comércio dela, a lojinha, foi atingida também pelo incidente. Tudo isso aqui, será refeito. A placa, ó, já foi até colocado, o valor da obra, em quase 25 mil reais. Das seis casas que foram atingidas, a da Aparecida é a única que não vai ser reformada, pelo menos por enquanto. Por que a Aparecida? Por causa que a proposta que eles fizeram, para mim, não está nem acordo. Porque o meu muro, a minha porta, o meu forro está caindo, né? E eu não quero que eles venham cá, só arrumam a rachadura da minha casa. Eu quero que eles façam completo, porque a danificação foi muito grande da queda da caixa d'água. Você não aceitou o acordo? Não aceitei o acordo. E eles pegam e falaram que era para mim pôr em papel e ir lá para assinar. Para eles não pôr no papel deles lá e ficar só em palavras do que eu pedi, é fácil, né? Aí eles têm que pôr em papel e vir cá e entrar em acordo comigo. Vamos mostrar, então, o que foi danificado aqui por conta do acidente? A porta, por exemplo, não abre nem fecha mais. Não, e nem fecha mais a minha porta. É na marra isso aqui para poder fechar. Tem que ter força. Tem que ter força. Ó, essa aqui vem, essa aqui não. Isso foi depois do acidente? Foi depois do acidente. As rachaduras também no muro aqui? Vamos mostrar aqui, por favor? Onde ficam aqui as rachaduras, ó? Essas aqui, ó. Aqui, ó. É, rachaduras. Nele todinho, tanto por dentro como por fora, está tudo trincado. De fora a fora aqui, também depois do acidente. Depois do acidente. O meu muro todinho danificou. E nada disso estava na proposta? Eles colocaram na proposta, não. No papel, não. Eles pôs parede interna e externa. No caso, para mim, o que entendam é a minha casa. Eles não pôs muro, né? Porque tem que especificar o tipo do... No caso, o muro, né? Eles pôs só a rachadura das paredes de dentro para fora só. E você tem medo de que amanhã ou depois isso aqui... Venha cair, né? Como se diz, a gente não tem condição de pagar para poder arrumar. As obras estão acontecendo também no local onde ficava a caixa d'água, que desabou no dia 8 de julho. É que os moradores precisam da água que era fornecida aqui para o bairro. Desta vez, quatro reservatórios serão construídos aqui. Só que com uma estrutura diferente da caixa d'água que existia no local. O acidente afetou a estrutura de seis imóveis. Uma pessoa chegou a ficar gravemente ferida, mas se recuperou dias depois. Bom, o presidente da Sanesc, né? Para falar com a gente aqui sobre essas reclamações aí. O Cainan Teodoro está aqui via internet e nós vamos falar sobre esse assunto. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Aluáres. Obrigado por nos atender. Diante dessas reclamações, o que a Sanesc pretende fazer e pode fazer até para tranquilizar essas pessoas? Bom, Aluáres, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar vindo aqui e esclarecendo todos os fatos para a população. Bom, nós fizemos uma perícia em todas as casas atingidas e levamos junto ao Ministério Público para encontrarmos uma solução mais rápida, com eficiência e que poderíamos resolver a curto prazo, né? Então, conseguimos aí, em prazo de três meses, conseguimos aí efetivar um acordo com 80% das famílias. Apenas a família da senhora Aparecida não quis assinar esse acordo. Nós fizemos todos esses acertos em cima da perícia que foi realizada no local, porque nós estamos tratando de dinheiro público, né, Aluáres? Então, assim, a gente não pode fugir daquilo que foi diagnosticado, daquilo que foi escrito e daquilo que o Ministério Público valida como conformidade. Então, nós conseguimos aí fazer um, é, estartar a reforma de quatro casas que foram atingidas e também a reconstrução de um novo centro de reservação que vai atender toda a região, mais de 40 mil pessoas, evitando que falte água nos períodos aí de seca, nos períodos no decorrer do ano. Quem não concordar com essas obras que estão sendo feitas em cima da perícia, elas podem questionar, seria, judicialmente, qual seria o melhor caminho? Bom, Aluáres, o melhor caminho seria nós conseguirmos fazer esse acordo junto com o Ministério Público, que é a forma mais rápida que nós, a Companhia de Saneamento, que é uma empresa de participação pública, que ela consegue resolver. Então, o melhor acordo seria esse acordo, em comum acordo, junto ao Ministério Público, onde ali tem os itens apontados pela perícia, tem as formas de se resolver, foram contratadas empresas especialistas para fazerem orçamentos. Eu assisti bem a reportagem aí da senhora Aparecida, todos esses desgastes que teve na casa dela, essas trincas, essas fissuras internas e externas, serão arrumadas no acordo da Sanesc. O que nós não podemos fazer, que foi solicitado por ela, é desmanchar a casa por inteira e fazer uma casa nova. Nós não conseguimos realizar esse tipo de manobra quando a perícia não detectou que foi atingida a estrutura, a parte estrutural da casa. Então, assim, o melhor acordo, a melhor forma, mais rápido de se resolver isso, seria o acordo entre as partes. Não havendo esse acordo, nós vamos ter... a Aparecida vai ter que procurar os direitos dela para a gente poder discutir isso de outras formas. Então, está aí a explicação do Cainan Teodoro, que é o presidente da Sanesc, a companhia de abastecimento do senador Canedo, e fica isso aí. Então, infelizmente, a legislação dificulta muita coisa também. Então, a família pode procurar tanto o Ministério Público, buscar a Junta da Justiça, ou talvez tentar um acordo direto com a Prefeitura, com a Sanesc, para tentar sanar esses problemas. Cainan, obrigado aqui pela participação. Boa tarde para você, amigo. Obrigado a você, Aloares. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, obrigado. É um negócio complicado, porque é igual o que eu falei da licitação outro dia. Eu fui questionar, porque ele estava comprando uma tinta para pintar sinalização, que chovia, saía tudo. A Prefeitura, o Estado, o Governo Federal não pode colocar. Eu quero comprar uma tinta de marca tal, que é a melhor. Não pode. Tem que ser pelo menor preço. E o menor preço, normalmente, é produto de péssima qualidade. Então, infelizmente, a lei de licitação, ela prejudica fazer serviço de qualidade no Brasil, comprar produto de qualidade. Porque se o prefeito, o governador, o presidente da República, falar assim, eu quero comprar esse piso da marca tal, não pode. Não pode. Tem que comprar um piso tipo a especificação e o preço mais barato.